No último dia da cúpula do G20, grupo com as maiores economias do mundo, líderes globais se uniram para garantir o acesso universal às vacinas contra a Covid-19. A concentração de líderes mundiais transformou Roma em uma aglomeração de seguranças e jornalistas. Um dos temas do G20 é a Covid-19. Para contribuir com a meta de imunizar 70% da população mundial até junho do ano que vem, o Brasil vai anunciar nos próximos dias a doação de 12 milhões de doses. É um compromisso dos líderes das 20 maiores economias do mundo e nós entendemos que é uma meta factível. O presidente Bolsonaro aproveitou os bastidores do evento para conversar com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Trataram de temas como vacinação e isolamento. Neste que foi o segundo e último dia do G20 aqui em Roma, os líderes mundiais confirmaram a criação de um novo imposto sobre grandes empresas multinacionais que faturam acima de 5 bilhões de reais por ano. A ideia é evitar que essas empresas movimentem os lucros entre os países com o objetivo de pagar menos tributos. A taxa será de no mínimo 15%. Inicialmente, a intenção era tributar as empresas de tecnologia americanas, mas a decisão foi estendida para todas as multinacionais. O Brasil participou do acordo e tem a intenção de aproveitar as negociações para conseguir entrar na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o cobiçado Grupo dos Países Ricos. Depois do evento, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para a TV italiana e em clima de campanha rebateu o ex-presidente Lula, que o chamou de genocida. A acusação do Lula não procede. Ele é um oportunista, só para falar a última do Lula. A semana passada, veio à tona o depoimento de um general, chefe do Serviço de Inteligência Venezuelano, dizendo que há 15 anos o narcotráfico da Venezuela, que era comandada por Chávez e Maduro, abastecia de recursos várias autoridades de esquerda no Brasil e na Espanha. O presidente não apresentou provas da acusação. Na Embaixada Brasileira, Bolsonaro cumprimentou apoiadores. Mais tarde, num passeio pelas ruas de Roma, houve confusão entre agentes de segurança que protegiam Bolsonaro e um grupo de jornalistas, que acusaram os policiais de agressão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí